Seja bem-vindo ao canal Rapidola, sou o Marcos Murakama e vamos continuar nosso curso aqui de área de figuras planas e hoje chegou o momento da área de um paralelogramo. Roda a vinheta! Para você calcular a área de um paralelogramo, a gente usa o mesmo princípio do retângulo. A área será a multiplicação da base pela sua altura. A área de um paralelogramo, base vezes altura. Murakama, mas por que eu utilizo a mesma relação? Porque eu posso transformar esse paralelogramo aqui em um retângulo. Como? Observe. Note, como eu tenho aqui um paralelogramo, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero onde os lados são paralelos dois a dois. Esse é paralelo a esse e aqui em cima também paralelo embaixo. As bases são paralelas e esses lados aqui são paralelos. E olha o que você pode fazer. Como aqui eu tenho retas paralelas, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, chamam de ângulos correspondentes. E olha o que eu posso fazer. Eu posso cortar bem aqui esse triângulo e deslocar para cá. Quando eu faço isso, eu transformo o meu paralelogramo em um retângulo equivalente. O que são figuras equivalentes? São figuras que vão ter a mesma área. Então a área do paralelogramo vai ser equivalente à área de um retângulo. E note que esse retângulo aqui, esquece essa parte aqui, esse meu retângulo, a minha base aqui vai ser B. Aqui eu tenho a base, que é o B aqui, que eu chamei de base, e a minha altura é H. E por isso que a área é base vezes altura. Uma outra observação que não pode esquecer é o seguinte. Se aqui vale L, aqui vale H, aqui tem um tamanho evidente, que eu posso utilizar nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Se for necessário. Tem exercício que é necessário, por isso eu dou essa dica importante para você. Vamos acompanhar agora a primeira questão envolvendo a área de um paralelogramo. A base de um paralelogramo mede 16 e a altura é 5. Calcular a área. Observe que ele fala que ele tem um paralelogramo onde a base é 16 e a altura é 5. A área será base vezes altura, 16 vezes 5, que vai dar 80 centímetros quadrado. Então, se eu tenho a base e eu tenho a altura, a área é base vezes a altura. Vamos acompanhar mais um exercício. Os lados de um paralelogramo medem 10 e 12 centímetros, respectivamente. A projeção do menor lado sobre o maior mede 8. Calcule a área do paralelogramo. Ele fala que ele tem um paralelogramo onde os lados medem 12 e 10. E a projeção do menor lado sobre o maior vale 8. O que é a projeção? A projeção é a seguinte. Eu tenho esse menor lado, vou projetar ele, é como se eu jogasse uma luz aqui em cima. A sombra que vai projetar vale 8. É isso aqui, ó. Esse tamanho aqui vale 8. E ele quer saber na questão quanto é que vale a área. Para calcular a área, eu tenho que saber essa altura bem aqui. E aí vale aquela dica que eu dei pra você, Agorinha, que eu posso utilizar nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Então, vem comigo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Aqui vale 8 e aqui vale H. Então, 8 à segunda mais H elevado à segunda. Aqui eu vou ter 100, 10 elevado à segunda. 10 vezes 10 vai dar 100. Aqui você não pode esquecer que vai dar 8 à segunda, 8 vezes 8, 64. Está somando, passa, subtraindo, menos 64. E aí eu tenho que H vai ficar 100 menos 64 vai dar 36. Só que eu tenho uma potência, passa uma raiz. Raiz 46 vale 6 centímetros. Agora sim, eu posso calcular a área do paralelogramo, que vai ser base vezes altura, onde a base, no caso, vale 12 centímetros. E a minha altura é o meu H, que vale 6. Então, eu tenho aí base vezes altura. E a área será 12 vezes 6, que é 72 centímetros quadrado. Vamos resolver mais uma questão envolvendo área. Num paralelogramo, a soma das medidas da base com a média da altura é igual a 60 centímetros. A média da base é 3 sobre 2 da média da altura. Qual a área do paralelogramo? Considere que eu tenho um paralelogramo, onde eu chamei a base aqui de x e a altura de y. Ele menciona no texto que a soma dessa base com essa altura é 60 centímetros, e a minha base vale 3 sobre 2 do valor da altura. Em verdade, em verdade, eu vos digo, nós temos um sistema para resolver. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui esse x, que é 3 sobre 2 de y, e substituir na primeira equação. Vamos ficar assim, ó. x mais y é igual a 60. Só que no meu caso, o valor do x eu tenho. x vale 3 sobre 2 de y mais y igual aqui a 60. Você deve calcular aqui o MMC entre 2, 1 e 1 aqui, que é o número 2. Você faz assim, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 3y vai dar 3y. Mas 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes y, 2y. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 60 vai dar 120. Aqui você vai cancelar. Somando 3y mais 2y, vai ficar 5y igual a 120. Logo, y vai ficar 120 dividido por 5. E essa divisão, 120 por 5, vai dar 24. Quando você descobriu que o y, ou seja, a altura vale 24, está na hora de descobrir o valor dessa base aqui. E aí você vai substituir aqui, ó. 3 dividido por 2, que multiplica o valor do y, que é 24. E aí você resolve. 3 vezes 24 vai dar 72. Dividido por 2 vai dar 36 cm. Como eu tenho a base, que é 36 cm, e a altura que vale 24, eu posso calcular a área, que será a base que multiplica o valor da altura. A base é 36 cm, e a minha altura vale 24. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 864 cm², que é a área do paralelogramo em questão. Desde já, muito obrigado. E não esqueça, acompanhe a próxima aula, que será a área de um triângulo. Acesse o link aqui em cima, e sempre se ligue no canal Rapidola. E prochaine 있나? 960 p.m.